Oi, e aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Miss Sparrow Ateliê, um canal que ensina a fazer amigurumis originais e bem fofinhos. O meu nome é Missa, eu sou ilustrador e designer de amigurumi. Hoje eu vou ensinar para vocês a segunda parte da Maya. E se você quiser fazer mais fofurinhas como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Então, compartilhe com os amigos, com os crocheteiros de plantão, deixe um joinha e comenta aí se você gostou. Então, bora crochetar! Então, agora aqui a gente vai começar a fazer a saia da bonequinha, tá? Então, o tubo de cola que a gente tem que tá virado pra você e as perninhas tem que estar virada pra cima, pra lá de você, tá bom? Aí a gente vai pegar a linha roxa e a gente vai fazer um nó corretiço, tá? Então, a gente faz um L, dobra o L e puxa a linha por dentro do L. Desse jeito. Bom, dá uma apertada aqui. Aí a gente tira e a gente vem mais ou menos aqui no meio da nossa boneca. Então, o meio é mais ou menos aqui. A gente vem aqui. Daí, a gente põe nosso nó corretiço na agulha. Puxa. E a gente faz três correntinhas. Um, dois, três. Aí a gente vem neste mesmo ponto e faz um ponto alto. E aqui, então, a gente já tem dois pontos. Essa correntinha aqui conta como um, tá bom? E a gente faz dois pontos baixos na mesma alcinha aqui, tá? E a gente vai aproveitar e vai arrematar esse fio aqui. Então, enquanto a gente crocheta, a gente vai passar por esse fio junto, que aí a gente vai esconder esse fio aqui dentro do nosso trabalho, tá bom? Então, aqui, vou fazer mais um aumento de pontos altos. Um. E dois. Bom, então, a gente vai fazer 28 pontos altos, tá? Num total, vai dar 56 pontos altos. Então, vamos fazer mais uma vez aqui pra vocês verem. Vou pôr aqui na alcinha, ó. Nesta alcinha aqui. Vou passar pela linha roxa, pelo rabicó, e vou puxar. Um. A gente faz mais um no mesmo alcinha. Ó. E assim por diante, até chegar no nosso último ponto. Prontinho. Terminei aqui, ó. 20 e 8 aumentos, tá bom? Daí, a gente vai pegar aqui, ó, e vai contar três correntinhas. Um, dois. Um, dois, três. Aqui. A gente vai botar a agulha aqui. E vai fazer um ponto baixíssimo. Tá? A gente colocou aqui o ponto onde tá... Meu deitão azul aqui, tá bom? E a gente vai fazer três correntinhas. Uma. Duas. Três. E aí, a gente vai fazer um ponto alto no mesmo ponto que a gente fez o ponto baixíssimo. E aí, a gente já tem dois pontos. E daí, no próximo, a gente tem que fazer um ponto alto. Ficamos com três. Tá bom? Então, o próximo, a gente vai fazer um aumento. Então, fizemos um aumento. E no próximo, a gente faz um ponto alto. Então, a partir de agora, a gente vai fazer um aumento e um ponto alto. Um aumento e um ponto alto. Até o final. Que aí, no total, vai dar 84 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui. Quando chegar aqui no último, eu já volto. Bom, então, eu fechei aqui a carreira, subi três correntinhas, tá bom? E a gente vai fazer pontos altos na alça da frente. Desse jeito aqui. Um ponto baixo pra cada ponto de base. Então, a gente vai vir aqui na alcinha da frente, ó. E vai fazer um ponto alto. A gente vai fazer 84 pontos altos na alcinha da frente. Prontinho, terminei aqui a parte roxa da sainha. Esse aqui, depois a gente esconde, tá bom? E fica assim. Nossa sainha. Aí, agora... A gente vai fazer pontos altos nessa... Rabinha aqui que a gente deixou aqui, tá bom? Então, a gente faz uma corrediço. Aí, a gente vem aqui... E a gente vai fazer 84 pontos altos. Sobe três correntinhas. E... Começa a fazer os pontos altos... Nestas... Rabinhas aqui que ficaram expostas. Já aproveita... Pega o rabicó... Pra gente... Dar um acabamento bem limpinho aqui. E a gente vai fazendo até voltar aqui no começo, tá bom? Prontinho aqui. Terminei mais uma carreirinha. Agora, a gente vai fazer 84 pontos altos. Só que a gente vai fazer de novo... Só nas alcinhas da frente, tá bom? Então, serão 84 pontos baixos. Todos eles... Na alcinha da frente. Um ponto alto a cada ponto de base. Então, ó... Terminei aqui. E a gente vai fazer mais uma camadinha de saia, tá? Agora, com a linha verde. Então... A gente vem aqui... E é a mesma coisa, tá? A gente vai fazer... A gente vai fazer... 84 pontos baixos... Nas alcinhas. Nas alcinhas. Essas alcinhas aqui. E depois, mais uma carreirinha de 84. Então, são duas carreirinhas de verde. Igualzinho o que a gente fez aqui. Tá bom? Então, não tem segredo. Eu vou fazer aqui rapidinho e já volto. Prontinho, olha. Terminei. Olha como ficou. Tá parecendo um disco, né? Então, a gente quer abaixar essa saia. Pra ela ficar, né? Mais... Como uma saia mesmo, né? Então, a gente vai virar aqui do avesso. E vai dar uns pontinhos. Tá? No roxo. Não precisa ser... É... Todos os pontinhos são só alguns, tá? Que a gente vai... Fazer como se fosse um babado com essa saia. Então, a gente vai dando uns pontinhos aqui... Em toda a volta. T finanssir. Que a gente vai dando uns pontinhos aliados. Tchau. E aí Tchau. 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 Amém. 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 Prontinho, terminei. Aí, agora, a gente vai puxar essa... Linha que a gente costurou aqui, que ele vai fechando aqui a nossa saia, tá? Ó. Prontinho. 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 Amém. Pronto, aí a gente dá um nó. E depois a gente arremata essas linhas todas aqui. E a nossa sainha está pronta. Agora, vamos fazer o bracinho, tá bom? Então, anel mágico. Aí, a gente vai fazer seis pontos baixos dentro do anel mágico. Um. Tá? A gente fecha o rabicó. E agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer um ponto baixo. E um aumento. Por três vezes, tá? Vai dar nove aqui. Um ponto baixo e um aumento. Tá? Aí, ficou o buraquinho aqui. A gente termina de fechar o anel mágico, tá bom? Segura aqui no meio e puxa. Ele fecha. Próxima carreira, a gente vai fazer nove pontos baixos. Um. E aí, a gente vira. E vai ficar mais ou menos assim. Agora, próxima carreirinha. A gente vai fazer um ponto baixo. E uma diminuição invisível por três vezes. Aqui vai dar seis. E aí, a gente vai fazer um ponto baixo. E aí, a gente vai fazer seis pontos baixos, tá bom? Não esquece de ir enchendo aqui. Daí, ó, vai ficar assim. A mãozinha e o bracinho. Tá bom? Agora, a gente vai começar a fazer a manga da nossa bruxinha, tá? Então, a gente começa com o anel mágico. Aqui. E a gente faz seis pontos baixos. A gente fecha o anel. E fazemos, então... Seis aumentos. No total, vai dar doze. Um. Dois. A gente termina de fechar o anel mágico. E a gente faz, então, a próxima carreirinha com doze pontos baixos. Prontinho. Terminei aqui. Próxima carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por seis vezes, que vai dar dezoito. Tá bom? Então, é um ponto baixo e um aumento. E a próxima carreira, aqui, a gente faz dezoito pontos baixos. Dois. Prontinho. Terminei. Carreirinha de dezoito pontos baixos. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer um ponto baixo e... Uma diminuição invisível. Então, são dois pontos baixos. Duas vezes seis, doze. Então, a gente continua aqui com um ponto baixo e uma diminuição invisível. Prontinho. Próxima carreira. A gente vai fazer assim. Vamos fazer cinco diminuições invisíveis. Um. 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 Cinco. E dois pontos baixos. Total, vai dar sete. Daí, então, a gente faz mais uma carreirinha de sete pontos baixos, e fica deste jeito, tá bom? Ó, fica uma bolotinha com esta parte aqui. E daí, essa parte aqui, a gente tem que alargar ela um pouquinho, porque ela ficou muito apertadinha. Senão, o nosso bracinho não vai entrar, tá? Então, a gente coloca o lápis, alguma coisa que você tiver aí, e vai alargando esse buraquinho aqui, tá bom? Porque aí, agora a gente vai encher. Só pra encher essa parte aqui, redonda, tá? A outra parte, a gente não enche. Aqui, mais pra cima, que a gente vai colocar o bracinho. Pronto. Ó, fica mais ou menos assim. Corta, deixa comprido. Daí, a gente puxa. Pegar uma agulha aqui, que a gente vai passar essa linha aqui pra cima. Porque a gente vai querer costurar esse bracinho depois no corpinho, tá? Então, a gente vai ter que fazer assim. E a gente vai vir aqui, pôr por dentro, ó. E jogar... Mais ou menos na... Uma, duas, três, na terceira carreirinha, ó. Desse jeito. Aí, vai ficar de ladinho, assim, ó. A nossa linha, que a gente vai costurar no corpinho depois, tá bom? Daí, a gente pega o nosso bracinho. E cola ele aqui dentro. Então... Larga aqui. Aí, a gente passa a cola. E coloca o bracinho dentro da manguinha. Coloca umas duas carreirinhas pra dentro, tá? Desse jeito. Espera secar e o bracinho está pronto. E aí, a gente passa a cola. Então, agora, a gente vai começar a fazer o chapéu com a linha roxa. Anel mágico. Seis pontos baixos. Prontinho. A gente puxa o rabicó pra fechar o anel mágico. Daí, aqui, a gente vai fazer o seguinte. Um ponto baixo. Dois pontos baixos. E um aumento. Deu quatro. A gente vai repetir mais uma vez. Então, no total aqui... Vai dar oito. Um. E fecha o anel mágico. Puxando o rabicó. Tá bom? Aí, a próxima carreirinha, a gente faz oito pontos baixos. Pronto. Próxima carreirinha. Vamos fazer o seguinte. Um ponto baixo. E um aumento. Por três vezes. Por quatro vezes. Desculpa. No total aqui, serão doze pontos baixos. Tá bom? Então, continua aqui com um ponto baixo e um aumento. Próxima carreira. A gente faz doze pontos baixos. A próxima carreira, a gente faz um, dois pontos baixos e um aumento. Três, quatro. Deu quatro aqui. Quatro vezes quatro. Dezesseis, tá bom? Então, a gente continua fazendo. Dois pontos baixos e um aumento. Próxima carreira, a gente faz dezesseis pontos baixos. Próxima carreira, a gente faz três pontos baixos. Um, dois, três, e um aumento. Quatro, cinco. Cinco vezes quatro, vinte. Então, vamos continuar aqui com três pontos baixos e um aumento. Prontinho. Prontinho. Próxima carreira, a gente faz vinte pontos baixos. Próxima carreira, um, dois, três, quatro pontos baixos. Um aumento. Um aumento. Cinco, seis. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Então, a gente continua aqui com quatro pontos baixos e um aumento. Próxima carreira, então, são vinte e quatro pontos baixos. Sem acréscimos, sem aumento. Um ponto baixo a cada ponto de base. Prontinho. Agora, não vou cortar a linha, mas eu vou trocar de cor, tá? Que vem aqui, desmancha. E vamos colocar a cor rosa. Daí, a gente faz um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. E um aumento. Seis, sete. Sete vezes quatro, vinte e oito. Então, a gente continua com cinco pontos baixos e um aumento. Prontinho, ó. Corta a linha. E agora, a gente vai trocar de cor. A gente vai fazer com verde. Vinte e oito pontos baixos com a linha verde. Sem acréscimo, sem diminuição. Um ponto baixo a cada ponto de base. Prontinho, ó. Terminei. Aí, agora, a gente corta e a gente vai voltar pro roxo. Daí, aqui, é o seguinte. A gente vai fazer vinte e oito aumentos. Só que a gente vai fazer vinte e oito aumentos na alcinha da frente. Então, são dois pontos baixos... Em cada alcinha da frente do nosso chapéu. Tá bom? Desse jeito. Então, a gente vem aqui, ó. No Vzinho. Pega a parte da frente. E faz dois pontos baixos. De novo, ó. Faça a da frente. Dois pontos baixos. A gente vai fazer isso até o final, tá? No total aqui, vai dar cinquenta e seis pontos baixos. Prontinho. Terminei. Agora, a gente vai fazer... Aqui, um ponto baixo a cada ponto de base, tá? Então, serão cinquenta e seis pontos baixos aqui, tá? Prontinho, ó. Tá ficando assim, o chapéuzinho dela. Agora, a gente vai continuar aumentando aqui, tá? Então, a gente vai fazer assim. Opa. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito pontos baixos. E um aumento. Nove. Dez. A gente vai fazer seis vezes, dez vezes seis, sessenta. Então, a gente repete aqui, oito pontos baixos e um aumento. Então, aqui, a próxima carreirinha, a gente vai fazer sessenta pontos baixos. Sem acréscimo, sem diminuição, um ponto baixo a cada ponto de base. Agora, a gente vai aumentar a última vez aqui. Então, a gente vai fazer assim. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove pontos baixos. E um aumento. Dez. Onze. Tá? Então, onze vezes seis, sessenta e seis. Então, a gente continua aqui com nove pontos baixos e um aumento. Prontinho, ó. Então, eu terminei de aumentar sessenta e seis pontos baixos. E aproveitei e já fiz uma carreirinha de sessenta e seis, tá? Então, a última carreirinha, a gente vai fazer sessenta e seis pontos baixíssimos. Então, a gente vai fazer aqui em volta do chapéu pontos baixíssimos. Desse jeito, ó. Vai fazendo assim até o final. Prontinho, ó. Terminei. Fica assim. Com o chapéuzinho da nossa bruxinha. Então, vamos ficando por aqui com mais um vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Me siga lá no Instagram, arroba MissEspera o Ateliê. Todo dia tem uma foto bem fofinha pra vocês verem. Então, é isso. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.